Estamos de volta para falar de uma dupla de Guarapari que está participando de um concurso de música gospel. Foram mais de 100 participantes inscritos nessa disputa e os jovens Iago e Gabriel estão entre os cinco finalistas. Agora a dupla se prepara para a grande final que acontece em setembro. Foi cantando a música ao único de Aline Barros que Iago e o Gabriel se inscreveram em abril desse ano para o concurso Public Music da gravadora AMS Music. A disputa contou com 100 participantes que passaram por seleção online e adivinha? Eles estão entre os cinco finalistas, um feito que não imaginavam alcançar. Para a gente foi uma surpresa, porque no momento que a gente se inscreveu a gente não imaginou que ia ter tanta repercussão. Em qualquer lugar da rua que a gente vai, a gente encontra gente, ah, votei em você lá na enquete do Instagram, na enquete do YouTube e estamos torcendo, vocês já ganharam. Os dois amigos são evangélicos, cresceram na igreja e aos nove anos um começou a cantar e o outro a tocar instrumentos. A parceria entre eles começou firme há cerca de três anos, quando decidiram investir na música. E o concurso está servindo como termômetro de que eles estão no caminho certo. É uma coisa muito legal, né? Muito gratificante saber que a gente chegou num concurso assim tão longe, com pessoas que concorreram a nível nacional, como The Voice, participaram do Raul Gil. Saber que a gente está no meio dessas pessoas e chegou na final é muito bom, né? Estar entre os finalistas do concurso já é uma vitória para o Iago e para o Gabriel, mas com isso também aumenta a responsabilidade. E por isso, eles estão ensaiando, em média, cinco horas por dia para fazer bonito. O primeiro colocado no concurso vai receber prêmio em dinheiro de 10 mil reais. Se vencerem, Iago e Gabriel já tem destino certo para investir o prêmio. Vai ser na gravação de duas músicas autorais. A gente está num sonho aí de correr atrás da música, de viver o sonho da música, né? E não só para que a gente cante e toque, que é algo que a gente gosta muito, mas que a gente pregue mais o nome de Deus aqui no reino, na terra, né? A grande final já tem data marcada. 7 de setembro, às 21 horas, através de live no canal no YouTube da Gravadora. A dupla irá representar Guarapari e conta com o apoio de todos na hora da votação. Peço a todos aí para poder entrar lá, às 21 horas, para poder votar, torcer pela gente, para a gente representar Guarapari nesse concurso. Te adorar é o que sustenta-me de pé.